Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam. Nesse vídeo, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo desse laço. O lacinho de cima é o laço Sofia Ferreira, e o de baixo, laço Helena, também é conhecido como laço zigue-zague. Amei o resultado, olha só como ficou o acabamento, e vamos para o passo a passo. Para fazer o laço, quatro vezes, com 28 cm, fita número 9, e quatro com 32 cm, também fita número 9. A fita que eu quero em destaque, vou deixar para dentro. O laço tem lado direito e lado esquerdo. Selo as fitas, e coloco o alfinete no centro. Já selei essa fita também, e a fita que eu quero em destaque, vou deixar nessa posição, para dentro. E vou fazer o seguinte, taque a fita, dobro, fazendo o meu teto de uma casa, deixando rente a fita. Agora, coloco um bico de pato, e vou trazer a fita para trás. Vou dobrar para trás, sempre deixando a fita rente ao alfinete. Para trás, observe que eu sempre estou dobrando para trás, e deixando as citas rente, uma com a outra. Ficou nessa posição, vou virando, e vou deixar o alfinete nessa posição. Aqui, vou marcar meio centímetro, e vou dar uma cortadinha. Selo bem. A fita que ficou na parte de cima, vou trazer para cima. E aqui, ficou na parte de baixo, para trás. Reservo. Vamos fazer o outro lado. Para baixo, deixando rente ao alfinete. Para trás. Essa daqui, vou trazer para trás também. E coloco o bico de pato. Vou trazendo nessa posição. Corto meio centímetro da fita. Selo bem. A fita que ficou na parte de cima, vou trazer para cima. E agora, para baixo. Vamos para o alinhado. E a fita de cima, vou deixar bem no centro, passando um pouquinho dessa fita. Um, dois, três, quatro. O quinto ponto. Pego todas as citas. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pontos no total. Aí, eu puxo com cuidado. Vou passar com a agulha por dentro do alinhado. Uma vez na parte de trás. E a outra vez na parte da frente. E vou arrematar. E vou arrematar. para o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos. O sexto. Pego todas as citas também. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. No total. Vou puxando a linha com cuidado. E dando uma arrumadinha no alinhado. Passo uma vez com a agulha por dentro do alinhado. Na parte da frente. Puxo. E agora na parte de trás. Se eu quiser reforçar. Passo mais uma vez também na parte da frente. E vou arrematar. Vou unir a linha avando. Arremato. Arremato. Para a base. Vou colocar um alfinete. Na marcação de dez centímetros. Dos dois lados. Dez. O laço tem lado direito e lado esquerdo. Vou pegar essa ponta. E vou trazer para cá. O suficiente. Para dar um pontinho. Nessa pontinha. Ficou assim. E venho com a agulha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos. Três pontos. Faço com a agulha duas vezes. Por dentro do alinhavo. E vou arrematar. Seis pontos. Ficou assim nessa posição. Vou virar e deixo assim. Dobro, trago aqui, marco um centímetro e coloco um bico de pato. Aqui sempre vai ser reto. Deixo aqui a diferença de aproximadamente um centímetro e coloco o bico de pato. Nesse lado sempre vai ser reto. Aqui também um centímetro. Dobro e dou uma puxadinha. Um centímetro. A fita, deixo a fita nessa posição, trago para trás. Deixo um centímetro e vou dobrar. Aqui é aproximadamente um centímetro. Vou trazer para trás aqui meio centímetro e dobro. No lado da costura sempre vai ser reto. Meio centímetro e aqui também meio centímetro. Coloco um bico de pato e ficou assim. Vamos fazer o outro lado. Aí, aqui, deixo nessa posição. No lado da costura sempre vai ser reto. Coloco um bico de pato. Dobro. Deixando aqui aproximadamente um centímetro. Um centímetro. E aqui, deixo mais ou menos meio centímetro. Aqui eu deixei aproximadamente um centímetro. E essa dobradura de baixo vou deixar menor que essa primeira. Vou levantando e vou colando. Aqui também, na parte de dentro, levanto a fita e colo. Essa parte, eu deixo o livro. Só bem pouquinho a cola e vou espalhando. Já colei aqui também. Aí, eu sempre vou levantando e colando. Colocando um pouquinho de cola. E sempre espalhando. Na parte de dentro também. Senão vai ficar solta. Feito a colagem, vou fazer o seguinte. Agora, vou cortar retinho as fitas. E para unir, vou unir passando com a agulha de uma peça para a outra. Ou colo. Vai ficar a seu critério. E vou colocar o laço por cima. Eu prefiro fazer assim, para unir as duas peças. Com a linha, passando de uma peça para a outra. Arremato. Fita número nove. Com oito centímetros. Corto meio centímetro. Selo. Dobro e selo. Alinhavo. Alinhavo. E vou colocar um alfinete, porque eu estou na dúvida se eu coloco chuvas de pérolas ou algum aplique aqui no laço. Aqui, eu dou uma arrumadinha. E esse é o resultado do laço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.